Música Foi você que ensinou o que hoje eu sei Me mostrou o caminho e como fazer Para ser feliz, tudo fica tão bom Doce como mel Faz escola até parecer um pedacinho do céu Toda vez que eu precisei, você me deu a mão Sempre abrindo seu coração, por isso eu amo você Professora, o que é que tem que ser assim? Num ano me ensina tudo e no outro ano te afastam de mim Professora, que corrige os erros meus Me ensine a dizer te amo Mas não me ensine o que é a Deus Foi você que ensinou o que hoje sei Me mostrou o caminho e como fazer Para ser feliz, tudo fica tão bom Doce como mel Faz escola até parecer um pedacinho do céu Toda vez que eu precisei, você me deu a mão Sempre abrindo seu coração, por isso eu amo você Professora, o que é que tem que ser assim? Num ano me ensina tudo e no outro ano te afastam de mim Professora, que corrige os erros meus Me ensine a dizer te amo Mas não me ensine o que é a Deus Mas não me ensina tudo e 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 não me ensina